Inclusive sobre essas movimentações, quero contar para vocês que o candidato à presidência Pablo Marçal pediu ao TSE que o PROS seja proibido de declarar apoio a qualquer outro partido político ou até mesmo candidato concorrente, até que o tribunal tenha uma decisão definitiva sobre o registro dele. Marçal solicitou também que sejam declaradas válidas as convenções nacionais que elegeu a chapa Pablo Marçal Pérola Negra, declarando nula as convenções realizadas sob o comando de Eurípides Júnior. Lembrar vocês, no início de agosto, a direção do PROS revogou a candidatura da chapa de Marçal depois de uma ala do partido defender o apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições. Isso foi e voltou várias vezes. Desde então, a candidatura do influenciador e empresário está em disputa e o partido vive um embate judicial pelo comando da legenda.